Olá, hoje vou estar aqui apresentando para vocês aí, né, alguns trabalhos meus e aproveitando para mostrar para vocês aí a música que nós ganhamos lá do canal Doação com Alegria, composta lá pelo nosso amigo Roberto Dito. Espero aí que vocês gostem e convido você para poder estar conhecendo também os trabalhos dele e estar aí conhecendo os nossos trabalhos. Bora lá? Crocheteando sempre com qualidades No meu canal Creuza Crochê e Variedades Crocheteando sempre com qualidades No meu canal Creuza Crochê e Variedades Tudo que eu sei No ponto alto No ponto baixo Ponto baixíssimo Eu vou criando Vou inventando Pra meu crochê Fica belíssimo Crocheteando sempre com qualidades No meu canal Creuza Crochê e Variedades Crocheteando sempre com qualidades No meu canal Creuza Crochê e Variedades No meu canal Creuza Crochê e Variedades No meu canal Creuza Crochê e Variedades Com uma linha e uma agulha A tesourinha e o marcador Crocheteando sempre com qualidades Crocheteando sempre com qualidades No meu canal Creuza Crochê e Variedades Crocheteando sempre com qualidades No meu canal Creuza Crochê e Variedades No meu canal Creuza Crochê e Variedades No meu canal Creuza Crochê e Variedades No meu canal Creuza Crochê e Variedades